Olá aluno, nesse nosso terceiro encontro da disciplina de psicologia, eu queria apresentar os conteúdos dessa semana para vocês. Nessa semana trabalharemos com uma teoria que para mim é muito cara, que é a teoria das representações sociais. Ela vai funcionar como um ponto de interseção para a gente dos conteúdos trabalhados na primeira e na segunda semana, tentando unir psicologia do desenvolvimento, psicologia da educação com psicologia social. Mas o que é essa teoria das representações sociais basicamente? Representações sociais é uma modalidade de conhecimento que surge a partir do senso comum. Como assim? Quando alguém me pergunta sobre um determinado conteúdo, dependendo da pessoa que está me demandando um questionamento, eu respondo para ela de uma maneira diferente. Se há uma relação de poder, por exemplo, científico, o que seja, eu vou responder para essa pessoa academicamente. Diferente, no entanto, da maneira como eu penso ou como eu falaria sobre determinado tema, quando eu estou em uma mesa qualquer de almoço, junto com os meus amigos, quando a gente sai à noite, ou quando eu conto uma piada, ou quando eu faço uma fofoca, a maneira como nós pensamos de verdade, ela parte de um conhecimento que é reificado pela ciência. Só que esse conhecimento reificado pela ciência, ele me funciona como um instrumento em que eu, pela linguagem, me comunico, me relaciono com as outras pessoas. Mas não significa que esse tipo de conhecimento é o de fato verdadeiro. Vou me fazer entender melhor. Por exemplo, e esse é um exemplo colocado pela professora Denise Jodelet, professora da Escolhe de Zosetú de Anciência Sociale de Paris. A professora Denise dizia, e ela é uma das grandes teóricas da área também, foi inclusive orientando a de Sérgio Moscovici que criou a teoria. Ela dizia que nos Estados Unidos, quando se descobriu a AIDS, a AIDS, associava-se a AIDS diretamente a pessoas que tinham uma vida sexual, não dentro dos parâmetros da moralidade da época. Ou seja, uma pessoa idética era associada, por exemplo, a homossexualidade. Um senhor, uma vez, chegou, inclusive, quando um hospital lhe deu o diagnóstico de soropositivo, a processar o hospital, uma vez que, se ele tinha AIDS, era como se o hospital estivesse condenando, não a doença, mas a um lugar de desencontro com a sua sexualidade, colocando ele dentro de um estereótipo, porque se acreditava que a AIDS estava ligada a determinados grupos. Representação social, então, é o senso comum que muitas vezes nós queremos desprezar, mas que faz parte da maneira como nós pensamos socialmente, a maneira como nós lidamos socialmente com um determinado assunto. Se alguém fez alguma piada perto de você sobre um grupo minoritário, por exemplo, e mesmo que você diga que você não tem preconceito nenhum, e você dê uma risadinha, e se você não faz parte desse grupo, certamente esse preconceito que você diz não ter, ele está de alguma forma enraizado pela cultura dentro de você, nas suas relações. Então, é diferente da maneira como eu falo com o meu professor, com o meu aluno, com o meu pai, com o meu amigo, e quanto mais familiares são esses espaços, quanto mais livres eu me sinto para poder me relacionar, mais esse conteúdo vai estar diretamente ligado com a maneira como eu, de fato, penso. Por exemplo, um dos meus estudos, realizados há pouco tempo, foi com alunos do ensino médio e de classes populares, sobre a sua representação social de macumba. Eu questionei esses alunos quais eram as cinco primeiras palavras que vinham à mente deles, à cabeça deles, quando eles pensavam em macumba. Um percentual, um score muito alto e significativo dessas palavras, e esse é um método de busca da representação social, disseram conteúdos muito negativos com relação à macumba. Por que isso? A macumba não é... A macumba, na verdade, é dança, mas as religiões afro-brasileiras, que são comumente e estereotipamente conhecidas como práticas de macumba, elas são negativamente associadas porque nós temos um conteúdo cristão, hegemônico, ocidental, muito enraizado. Então, foi comum os alunos dizerem, ah, coisa do diabo, coisa do capeta, do mal, que contamina. Então, uma prática religiosa, que deveria ser, se não aceita, porque cada um tem a sua religião, mas pelo menos respeitada, é passada como um conteúdo negativo e que precisa ser exorcizado. Compreender, por exemplo, as representações sociais de diversos objetos que ocorrem dentro da ambiência educacional, vai nos obrigar a perceber a realidade com que as pessoas têm tratado as suas relações dentro da escola. Compreender quais são os pontos que precisam ser mudados, qual que é a realidade que está habitando aquele espaço ali, quais são as formas de preconceito e de estereotipagem, o que o trabalho tem a ver com isso, a educação profissionalizante. Uma das minhas alunas, numa edição anterior do curso, trabalhou com a representação social de trabalho, trabalhando a concepção de trabalho do ensino médio que esses alunos possuíam da EPT. Qual que era o objetivo dela? Perceber o porquê os alunos do ensino médio profissionalizante procuravam um curso técnico, procuravam um IFES, mas não trabalhavam na área técnica. Então foi percebido através das representações sociais que a relação que ele tinha com o trabalho era uma relação de trabalho universitário. Que os indivíduos que procuram os cursos técnico integrados, na verdade, na grande maioria, eles não estão interessados no curso técnico, eles estão interessados no ensino médio de qualidade que é oferecida pela instituição. Então, a pesquisa em representações sociais é a busca de compreender como nós representamos o real e lidamos com a virtualidade das relações. É perceber o que as pessoas de fato pensam. E a pesquisa educacional, quando ela se abre a teoria das representações sociais, ela consegue dar conta desse distanciamento entre o senso comum e o saber reificado, proporcionando saberes e fazeres mais próximos de um conteúdo eficiente e eficaz dentro do jogo institucional, escolar. Então, um olhar muito atento a esse referencial teórico, porque pode ser muito útil para o trabalho de vocês durante o curso de EPT e depois na vida profissional. Um abraço, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.